A saída de uma audiência com o Presidente da República, José Maria Neves, para abordar questões sobre a situação econômica e social do país e o Orçamento Geral do Estado para o Ano Económico de 2022, a Secretária-Geral do Movimento para a Democracia demonstrou o interesse do seu partido em dar o seu contributo para a criação de um ambiente favorável à discussão e aprovação do Orçamento do Estado. É um orçamento que se deve gerir bem um período de transição para a rotama econômica. Claro que estamos também dependentes da situação dos nossos parceiros, a situação sanitária também em alguns países da Europa, da Europa Ocidental, mas também da Europa do Leste. Mas há muitas questões sobre a mesa, há a questão da perda de receitas do país, o facto de no próximo ano, portanto, o orçamento tem de contemplar isso, o pagamento da dívida, caso não se consiga moratória, a discussão sobre o aumento dos impostos, particularmente o aumento do IVA, mas há um esforço geral e um apelo a todos os partidos políticos com o assento parlamentar para que, num ambiente de serenidade, de muito tranquilidade, se discuta o orçamento do Estado e se veja as melhores soluções para o país. Por seu lado, o partido da oposição manifestou uma abertura total ao diálogo profundo sobre a atual situação do país. E registramos com satisfação esta perspectiva de estar atento aos problemas que o país tem neste momento. O governo, a maioria, a oposição e a sociedade, de uma maneira geral, tem que enfrentar essa situação e encontrar a melhor situação que sirva aos interesses do país. O PSV tem e manifestou ao Sr. Presidente da República abertura para o diálogo sobre o quadro em que vivemos, o diálogo que exige que o governo coloque em cima da mesa todas as informações, todos os dados, para estarmos em igualdade de circunstâncias e podermos avaliar e dar a nossa contribuição. E em relação à proposta do aumento do IVA de 15% para 17%, os dois representantes reagiram da seguinte forma. Todos nós teremos de entender a situação difícil que o país atravessa, o mundo atravessa, mas particularmente o nosso país. Nós há situações em que estamos dependentes do exterior. Há uma oportunidade importante, que é o aumento das matérias-primas, o aumento de energia, o aumento de produtos alimentares. Tudo isso afeta a economia cabo-verdiana. Esta é uma daquelas questões em que o governo deverá dizer claramente aos sujeitos políticos, aos partidos políticos, o que é que está na origem, que realmente está na origem deste aumento, para sabermos se isso justifica ou se não. O Orçamento Geral do Estado para 2022 rondou 73 mil milhões de escudos, representando uma redução de 2% face ao Orçamento em Vigor.